É isso aí pessoal, e agora a gente vai lá para Ituiutaba, o Vitorioso Esporte sempre deu espaço para atletas anunciarem participação em competições. A Gabriela vai trazer para a gente os resultados também dessa moçada lá de Ituiutaba. Gabi, bom dia. É isso mesmo, Amanda Barbosa, bom dia. Olha só, atletas tijucanos que participaram de um campeonato de Kung Fu em Sacramento retornaram à Terra Natal Ituiutaba com 11 medalhas e 15 troféus conquistados. E nós recebemos esses atletas com um futuro promissor nas artes marciais para um bate-papo descontraído aqui no estúdio do Vitorioso Esporte. Bom dia, tudo bem? Estou aqui com o Felipe, o estúdio é pequenininho, mas é porque é campeão demais aqui no Vitorioso Esporte. O Felipe que levou dois troféus e a Karina uma medalha, não é isso? Professor Valdeiro, o resultado superou a expectativa de vocês? Bom dia, obrigado pela participação. Bom dia, muito obrigado. Realmente foi bem satisfatório o campeonato, né? Competimos com 26 academias, né? E inclusive a única criança de Ituiutaba foi o Felipe que apresentou lá. Competiu também com nível de graduação elevado, com o Fu Permit, né? Esses atletas que se destacam. Foi muito satisfatório. Olha, parabéns, viu? E apesar de todas as adversidades, as dificuldades, falta de patrocínio, né? Vocês tendo que realmente tirar o dinheiro do bolso para participar de competições, chegaram lá, mandaram bonito, fizeram bonito. Olha só a quantidade de medalhas e troféus conquistados. Isso acaba sendo um combustível a mais para estar desenvolvendo cada vez mais o esporte, em específico, as artes marciais aqui na nossa região. Isso. Lembrando que as artes marciais trabalham com autocontrole, né? Principalmente a nossa academia aqui em Lai, nós trabalhamos muito nessa área da disciplina. Então a vitória, o aluno aprende com ela, a perda, o aluno irá aprender com ela, né? O importante é estar competindo, estar lutando por o objetivo. Isso também é jogado na vida, né? Alguma profissão, alguma área que o aluno se destaca. Tá certo. Mais uma vez, parabéns. Parabéns, Felipe. Parabéns, Karina. Parabéns aí, Sifu, Valdeir. Carlos Villela e Amanda, que legal, não? Bacana demais, né? E parabenizar toda essa turma e torcer para que o esporte continue trazendo mais jovens atletas, né? Para participar e conquistando muitas medalhas, muitos troféus. Foram lá na minha cidade e esquentaram o pé na minha sacramento também, né? Cidade pé quente é outra coisa.